E não é só no Jacinta Andrade que os problemas de drenagem incomodam as famílias. No Memorare, também na zona norte da capital, os moradores passam pela mesma dificuldade. Só muda o endereço. Uma rua que tem nome de um conjunto de ilhas, Havaí. Mas aqui não é bem um paraíso. Localizada no bairro Memorare, ela fica em cima de uma galeria. Um local estreito que não possibilita a passagem de grandes veículos. Os pedestres também são prejudicados. O maior problema no momento é este buraco que surgiu no ano passado. Um verdadeiro risco para os moradores, principalmente nos dias de chuva. Seu José Ramos, de 76 anos, mora aqui há mais de 40 anos. E conhece bem os transtornos. É difícil, até para chegar na casa da gente é complicado. Porque aí no buraco ali as crianças, as pessoas não podem passar. Até de dia ruim já vale a noite. A rua tem muitas crianças. A filha de Lucelene só sai de casa acompanhada de adultos. Toda vez que a gente vem por aqui, ela fica com medo. Ela diz, mãe, não vamos por ali não, por causa do buraco. De acordo com os moradores, este não é o primeiro buraco que aparece por aqui. A estrutura da galeria é antiga, tem quase 30 anos. O que favorece o surgimento de tantos problemas. A prefeitura informou que já tomou conhecimento do problema. E que ainda nesta semana, iniciará a execução da obra na galeria. Uma rua sem riscos é tudo o que a população deseja neste momento. Isso aqui é com urgência. Porque vai que ela está se quebrando aos poucos. Se esse buraco aumentar, pronto, a gente vai passar onde? Tchau.